E na Vila Romana você encontra roupas, encontra acessórios e soluções, inclusive marcas comercializadas com exclusividade, viu? Pela Vila Romana. Aqui no Shopping Interlagos, por exemplo, eu já encontrei o Rogério, que vai conversar um pouquinho sobre essas marcas que vocês têm aqui. Fala, Rogério. Trabalhamos com Pierre Cardin, Yves Saint Laurent e Tweet. São marcas internacionais com exclusividade Vila Romana pra você. Tem a moda social, tem a moda esportiva, mas hoje nós vamos mostrar pra você a moda social, os ternos. E antes você vai dar uma olhadinha aí, né, em todo o maquinário que eles têm, pra trabalhar com muito capricho, pra você ter um resultado final muito bom, um custo-benefício que lhe agrade bastante. Então a conversa hoje é sobre terno. Inclusive, eu coloquei ali no manequim pra você ver como eles montam o terno na parte de dentro mesmo. Aqui você já está vendo o terno acabado e andando ali nós vamos conferir o terno, não é, que é tudo que tem internamente importado de países com tradição. Aqui, por exemplo, olha o feltro da gola, vou mostrar pra você, é importado da Alemanha. Já as entretelas vêm do Uruguai e da Itália. E a parte da ombreira vem da Argentina. Quer dizer, um capricho total, o resultado, o que que é? É esse acabamento, né, essa qualidade da Vila Romana, tudo muito bem trabalhado pra você. Inclusive, a dica boa é que você já leva o seu terno numa embalagem prática, pra que você possa locomover esse terno de um lado pro outro, pra uma viagem, enfim. Não é, os executivos sabem, toda hora tem que locomover o terno em um momento. Aproveitando o seu gancho, nesses detalhes que a gente faz a durabilidade, o caimento e a qualidade, que é o diferencial da Vila Romana. Já que ele falou em caimento, nós vamos mostrar pra você como fica bem vestida uma pessoa com todas as roupas aqui da Vila Romana. A Mônica, por exemplo, está fazendo uma homenagem pras meninas do Shop Tour, está elegante, erma e ela está vestindo um tweed. Ela está vestindo um tweed na linha de Super 110, um tecido excelente com um belo caimento e cinco parcelas de 69 e 80. E o Egberto também, que lá vem aí com o Pierre Cardin Tropical Extra Padronado? Exatamente, em cinco parcelas de 39 e 80, um Tropical Padronado Pierre Cardin. Mais uma opção pra você, Wellington, que veste agora o Yves Saint Laurent e microfibra. Uma linha de três botões, um belo caimento, você encontra por cinco parcelas de 51 e 80. E o Bruno vem com microfibra? Microfibra também aveludada, uma linha de primeira Vila Romana, na marca da Yves Saint Laurent, por cinco parcelas de 51 e 80. E ainda por esse mesmo preço, o Wallace vem aqui com o Yves Saint Laurent em microfibra, cinco parcelas de 51 reais e 80 centavos. E o Guilherme vem vestido Pierre Cardin? Pierre Cardin Tropical, na linha de três botões, um Tropical Padronado, que sai por apenas cinco parcelas de 39 e 80. E você também pode ficar muito elegante como os meninos aqui, como a Mônica, viu? E eles te esperam com lojas de rua de segunda a sexta-feira, das nove da manhã até as nove da noite. No sábado eles abrem também, na Pamplona, pertinho da Avenida Paulista, tem Vila Romana no centro, pertinho da estação São Bento do metrô, na Zona Norte, na Via Anhanguera, quilômetro 18, que é pertinho do Pico do Jaraguá. E nos shoppings, com horário de shopping, que inclusive abre aos domingos de meio-dia até às oito da noite. Aqui no Shopping Interlagos, onde eu estou gravando, tem também no Shopping Birapuera, SP Market, Marketplace, Metrópole e ABC Plaza. O telefone, você liga grátis. Fala, Rogério. 0800 16 62 16. Vila Romana, roupas, acessórios e soluções. Você vai adorar. Aguardamos você.